Eu me apresento pro mundo A força da minha dança É tradição e mudança Dois pra lá, dois pra cá Um novo passo, movimento a se lembrar Meu quinto é sempre o eixo da emoção Que alcança a frequência da poesia Além da sensibilidade Sabendo ser criança A omicência de quem brincar de boi No espaço e no tempo, talento Criatividade em paixão Eu vou fumar Garantido Eu vou fumar Garantido Eu vou fumar No meu Brasil, identidade Eu vou fumar Garantido Eu vou fumar Garantido Eu vou fumar Me leva além Da sensibilidade